Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu lavo os meus cabelos. Sim, essa buchinha aqui que eu tanto amo e que, graças a Deus, hoje eu tô cuidando mais dele porque antigamente eu não cuidava tanto como eu tô cuidando hoje. Até comprei um monte de produto que vai ter vídeo aqui no canal também pra vocês. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu lavo ele. Hoje é só como eu lavo. Vai vir outro vídeo de como eu finalizo, de como eu passo a máscara, como eu hidrato, como eu faço tudo, reconstrução, tudo pra vocês. Hidratação e tudo pra vocês. Hoje é só como eu lavo. Espero que vocês já vai se inscrevendo aqui no canal, já vai ativando as notificações, né? Se inscrevendo aqui através do sininho, né? Clica aí no sininho, compartilha pra todo mundo ficar sabendo do meu vídeo, né gente? Então, vamos lá. Eu primeiro, né gente, como vocês estão vendo aí, primeiro eu vou molhando meu cabelo, né? Como toda pessoa tem que molhar, né? Se a pessoa lavar, a pessoa tem que molhar, né? Eu molho meu cabelo e logo em seguida eu passo um shampoo, né? Esse shampoo da Salonline. Aí, né? Que vocês estão vendo. Da Salonline SOS, bomba de vitamina, né? Uma mega hidratação que eu já fiz vídeo aqui no canal, né? Uma explosão de crescimento e é comprovado em 15 dias. Eu tento, gente, não passar muito nas pontas, mas como meu cabelo é muito curto e eu não tenho muita paciência, eu tento, né? Eu tento, gente, mas eu vou passando mais na raiz, né? Vou tentando passar na raiz, mas sempre, como ele tá pequeno, como eu já disse, ele sempre pega nos fios. E vou lavando, como vocês estão vendo. E, gente, logo, logo em seguida eu vou passar esse condicionador bombástico, né, gente? Da Salonline. Também, né? SOS, bomba de vitamina, né? Uma explosão de sedução. Ele não faz muita espuma, como vocês podem ver, né? Ele não faz muita espuma, mas ele é muito, muito cheiroso. Ele me lembra cheiro de Salon, beleza? Sim, mas é um cheiro bom, viu, gente? Não é um cheiro muito, muito desagradável, não. É muito cheirosinho. Os produtos da Salonline sempre tem um cheiro muito, muito agradável, super bom, super bom que tá cheirando, super bom que passa no cabelo, porque o cheirinho e a valemolência desse cabelo, acho que falei certo, né? Ele desmaia sim, ele dá um aspecto de máscara, ele dá uma desmaia do meu cabelo. Como vocês podem ver, eu dou uma desmaia do meu cabelo. Então, gente, essa foi minha lavagem de cabelo. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Vai comentando aí o que vocês acharam. É uma lavagem super simples, simples mesmo, porque assim, eu não tô hidratando ele, né? Vai ter vídeo aqui no canal, né? Deu hidratando, né? Mostrando pra vocês. Já se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, comenta aqui o que você achou, como você lava o seu cabelo, né? Como você faz finalização, porque vai ter vídeo sem finalização, como é que eu finalizo, vintage, essas coisas, tudo. E um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!